Fala, galera! Tudo tranquilo? O professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. E olha só, um dos assuntos mais importantes dentro da matemática básica. Eu tenho certeza que vai cair no seu concurso público, ou no Enem, ou qualquer tipo de vestibular que você for fazer, ou simplesmente na prova da sua escola. Falou de matemática, você tem que lembrar de método rei, mas você tem que lembrar disso daqui também. Porcentagem é o assunto, um dos assuntos mais importantes dentro da matemática básica. E muita gente não sabe, mas é muito simples. Esse vídeo aqui vai ser curto e você vai aprender tudo aí de porcentagem. Primeiro, porcentagem, galera, nada mais é do que uma fração centesimal. Se é uma fração é porque tem numerador e denominador. E eu tenho que me atentar na parte de baixo, no denominador. Por quê? Porque se for porcentagem, o denominador com certeza tem que ser 100. Beleza? Por isso que é uma fração centesimal. Aqui, 30 sobre 100, 25 sobre 100. Eu poderia continuar, 40 sobre 100, 13 sobre 100. Se é sobre 100, é uma porcentagem. Logo, isso daqui pode ser chamado também de 30%. 25%, tudo bem? Então, eu estou escrevendo aqui na forma de fração centesimal. Caso você fosse dividir, 30 dividido por 100, você tem 0,3. 25 dividido por 100, você tem 0,25. Aqui, eu estou escrevendo na sua forma decimal, tá bom? Mas, falou de porcentagem, é uma fração onde o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração é 100. Tu pode dividir, aí você vai ter a sua parte ali centesimal. Perdão, você vai ter a parte decimal ali da coisa. Show? E o símbolo de porcentagem é isso daqui, né? Símbolo de porcentagem. É isso daqui. Ou seja, o 30 sobre 100, ele está implícito, se eu escrever assim, 30%, 25%, que é o 25 sobre 100, eu poderia fazer para qualquer outro valor. Show de bola? Então, o primeiro passo é reconhecer o que é uma porcentagem. Você reconhece muito com o símbolo, mas se você olhar uma fração onde a parte de baixo é 100, eu também estou falando de porcentagem, tá bom? Decode isso aí, anota aí no teu bizu, no teu caderninho de bizu. Reinaldo, beleza. Eu entendi, mais ou menos ali, né? Uma fração centesimal, onde eu posso até mesmo dividir, eu tenho um símbolo que eu já sabia qual era, eu posso escrever 30%, 35%, show de bola. Mas o meu problema é calcular porcentagem. A gente vai fazer um exercício já, já, tá? Antes do exercício, vamos só dar uma olhada para cá, olha só. Como que eu calculo 20% de 350? Ou então, 25% de 500? É o seguinte, essa preposição de, na matemática, vai virar um sinalzinho de vezes, tá? Olhou um de na matemática, vira vezes. E eu vou escrever o 20% da sua linguagem simbólica, tá? Eu vou escrever ele com uma fração centesimão. Olha aqui, ó. É 20% é o mesmo que 20 sobre 100. O D na matemática vai virar vezes, vou botar o pontinho aqui para multiplicar. E aqui o 350. Pronto, acabou o problema. Eu tenho dois zeros em cima, eu tenho dois zeros embaixo. 2 vezes 35 é igual a 70. Então, 20% de 350 é 70. É só isso. Muita gente quer complicar o que é simples, tá legal? Então, 20% de 350 é 70. Escrevi na forma centesimal, troquei o D pelo vezes, e coloquei o número que eu quero extrair ali a tal porcentagem. Vamos dar uma olhada aqui embaixo também? Olha aqui, ó. 25% é 25 sobre 100. Esse D virou vezes, e aqui eu tenho 500. Show, ó. Tenho dois zeros em cima, tenho dois zeros embaixo. Então, eu tenho 25 vezes 5, que é igual a 125. É só isso. Vamos agora contextualizar o probleminha? Olha só. Deixa eu dar uma pagada aqui rapidinho, não vai embora não, porque porcentagem você vai sair desse vídeo aqui sabendo resolver qualquer tipo de problema. Vamos supor o seguinte, ó. Pedro, ele tem um salário... Vou botar aqui, ó. Pedro... Ele tem um salário de 4.800 reais. Vamos supor o salário do Pedro, isso daqui. Só que ele gasta... Ó, o aluguel da casa dele, aluguel... É... Vou botar aqui, vou chutar, tá? 30% do seu salário. E ele gasta também, com alimentação, 20% do salário. Vou botar aqui, alimento, tá? 20% do salário. E a pergunta é, quanto em dinheiro, né? Quanto em reais o Pedro gasta com aluguel e quanto que ele gasta com a alimentação? Olha, aluguel é 30%. Então, você vai calcular 30% de... Lembra do D virando vezes? 4.800. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Cortar dois zerinhos embaixo com dois zerinhos em cima. Então, é 30 vezes 48. Aí você vai lá no rascunho, ó. 30 vezes 48. Vou fazer 48 vezes 3 apenas, tá? E depois eu acrescento um zero ali do 30. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 4, 12. Com 2 que foi 14. Só que eu tenho que lembrar que na 3 é 30, né? Então, eu coloco mais um zerinho aqui. Então, o aluguel dele é 1.440. Ou seja, 30% do seu salário. Show. E a alimentação? Olha, a alimentação é 20%. Então, é 20 sobre 100. D, ou do, né? É de, do e dá, tá? Essas preposições. D, do e dá. Na matemática, vai virar vezes. Então, 20% do salário. O salário é 4.800. Mais uma vez, ó. Dois zerinhos embaixo, dois zerinhos em cima. O que vai sobrar pra gente é 20 vezes 48. Olha, se fosse 2 vezes 48, daria 96, né? Então, é 96 mais o zerinho daqui do 20. Show? Então, é isso. Uma maneira simples e rápida aí de você calcular e você obter porcentagem. A questão, ela pode complicar você ou não complicar. É na interpretação dela. É na leitura da questão. Você lê a questão e saber o que ela tá pedindo. Quando você sabe, porcentagem é só isso aqui. Que você também pode fazer através de regras de 3, caso você prefira. Tá legal? Mas isso daí seria tema pra outro vídeo. Então, nesse caso aqui, printa aí a tela, tá? Dá uma olhada, vê se tem alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários também. Mas se você quiser estudar mais profundamente ali comigo, muita teoria e muito, 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 muito exercício, principalmente exercício de concurso público, eu te convido a conhecer o meu curso de matemática e raciocínio lógico voltado pra concurso público, o Método Rei. Tudo bem? O link dele tá no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. No mais, espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.